Em meio à pandemia do novo coronavírus, surge a preocupação sobre a manutenção dos estoques de sangue do país. Desde o início do isolamento social, houve uma queda de aproximadamente 70% no total de bolsas coletadas em todo o estado do Rio de Janeiro. A redução dos estoques causa preocupação, principalmente diante de um possível colapso no sistema de saúde, com o aumento do número de casos da Covid-19. A queda nas doações pode afetar diversos procedimentos médicos e dificultar o tratamento de pacientes dependentes da transfusão de sangue. A doação de sangue tem uma importância enorme no tratamento da saúde em geral. A transfusão de sangue é o procedimento médico mais prescrito no mundo inteiro. E algumas pessoas, elas são dependentes de transfusão de sangue. E a falta da transfusão de sangue pode significar uma complicação no estado delas, um evento adverso no curso da doença, que poderia ter sido evitado se a transfusão de sangue estivesse disponível. O Instituto Estadual de Hematologia, o Hemorrio, tem buscado alternativas para amenizar a queda nos estoques. No início de abril, o órgão passou a realizar coletas em condomínios que possuam pelo menos 500 moradores em idade adequada para doação. A iniciativa, que leva o nome de Hemorrio em Casa, tem como objetivo facilitar a participação da população durante o isolamento social. Outra estratégia adotada é a captação de sangue em quartéis e batalhões das forças de segurança. Muitas coletas externas, coletas móveis que nós fazemos foram canceladas, nós estamos tentando substituir por outros locais e por cidades no entorno do Rio. E nós estamos buscando também fazer doações em locais em que as pessoas têm que ir trabalhar, por exemplo, corpo de bombeiro, forças armadas, polícia. E que a gente espera que essas ações nos ajudem muito a equilibrar os estoques, que, repito, estão em níveis preocupantes. Então, a gente apela à população do Rio de Janeiro que dê sangue, não só no Hemorrio, mas em todos os locais em que se pode doar sangue, pelo menos 12 locais na capital e mais 13 locais no interior do estado. De acordo com os novos critérios para coleta de sangue, pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da covid-19 devem aguardar por um período de 30 dias. Aqueles que tiveram a doença só podem doar 90 dias depois da completa recuperação. E em casos graves, os pacientes podem ficar inaptos por um prazo de um ano após a cura. A lista com todos os pontos de doação de sangue do estado está disponível no site hemorrio.rj.gov.br. Eu sou Pedro Lobal, de casa, para o TJUFRJ. Eu sou Pedro Lobal, de casa, para o TJUFRJ.